A morte da cantora Marília Mendonça continua sendo o assunto mais comentado nas redes sociais. Famosos no mundo inteiro lembram com carinho momentos especiais que tiveram com a cantora. Uma vez a Marília fez um show aqui na Flórida e me convidaram para eu ir assistir. Eu fiquei na área VIP, bem ali na frente e tal, ela cantava, olhava para mim e falava Vô, Rasson, que prazer que você está aqui. E eu ficava fingindo com a boca que estava cantando, que eu conhecia. Algumas letras, obviamente, alguns refrões eu conhecia, mas eu não conhecia todos. No final eu fui no camarim dela, ela chegou no meu ouvido e falou assim, não sabia uma música minha, né? Eu falei, não, não sabia sim. Ela falou, não, não sabia não, não tem problema não. Você finge muito bem. E essa é a minha lembrança que eu vou ter dela pra sempre. Meus sentimentos da família e aos amigos. Beijo. Cantores sertanejos declararam o amor e a alegria que sempre sentiram na presença de Marília Mendonça. Luan Santana publicou, o seu canto vai ecoar até o fim dos tempos. Obrigado pelo seu amor e até um dia. A admiração por Marília Mendonça vai além do meio sertanejo. A cantora Anitta ressaltou a amizade entre as duas nesta postagem. Uma das mulheres mais gente boa, generosa, engraçada. Aquela amiga que topa tudo, não tem inveja de ninguém. Eu te admiro tanto, Marília. Um exemplo de tudo de bom. O sambista Diogo Nogueira fez questão de destacar a dor da perda. Quando a gente sente o impacto de uma perda tão inesperada, é aí que a gente vê o quanto a vida é um sopro. Que tristeza a gente te perder assim, Marília. Já Nando Reis publicou, que não há palavras para traduzir a tristeza, a tragédia, o absurdo disso. Estou em choque. Tanta coisa pra fazer ainda, tanta vida pra viver. Durante um show em Natal, Nando Reis se emocionou ao comentar a morte da cantora. O que é importante é, enquanto estamos vivos, vivos, sempre expressar o amor, defender o amor e dizer a quem a gente ama, que a gente ama. Gilberto Gil também usou as redes sociais para lamentar a morte de Marília Mendonça. O show em Braga, Portugal, foi dedicado à cantora. Caetano Veloso se diz abalado com o que aconteceu. Ele fez questão de destacar todo o talento de Marília Mendonça. Na minha canção Sem Samba Não Dá, eu até me refiro a Marília Mendonça por duas vezes. Numa das vezes eu a chamo de Maravilha Mendonça, porque ela é uma voz extraordinária e eu estou abalado à besta. E sobra amor em todos os campos. O jogador Neymar homenageou a cantora durante o jogo com vitória do PSG no último sábado, dedicando os dois gols que fez a Marília Mendonça. Sem dúvida, Marília Mendonça se tornou o maior nome do feminejo, o sertanejo cantado por mulheres. Em pouco tempo de carreira, se tornou a cantora mais ouvida do país, com uma das agendas mais lotadas. Mas, acima de tudo, o carisma de Marília Mendonça contagiava quem teve o prazer de conhecer a cantora. Essa mulher é muito mais e tudo que você possa fazer por ela ainda é muito pequeno diante de tudo que ela merece. Eu pessoalmente acredito que não possa existir nenhum consolo em ver uma vida ser tirada tão abruptamente de uma pessoa tão jovem como a Marília, com 26 anos. Mas se pudesse acontecer algum consolo nessa história toda, é que um ser de primeira grandeza, que conseguiu a realização pessoal, é mãe ou foi mãe e conseguiu sucesso no seu ofício. Pelo menos isso. Morreu em glória. Morreu feliz. Morreu amada. Morreu em glória. Morreu.